Boa tarde pessoal tudo bem, vim trazer uma amiga vinha aqui para fazer uma prova aqui nessa universidade aqui, só tem aqui em barreiras oeste da baía, essa aqui onde vocês estão vendo o nome aí e a IBA, o que acontece, hoje a movimentação do pessoal aqui ó, olha para isso aqui ó, mais de 3 mil pessoas hoje para fazer a disputa aqui de 20 vagas de emprego, olha para isso estamos aqui nessa universidade, mais de 4 mil pessoas aqui para fazer a disputa de 20 vagas de emprego, então o que acontece, aqui a universidade aqui que fica em barreiras muito conhecida aqui no oeste baiano, a quantidade de gente que vocês estão vendo aqui ó na estrada a gente nem fala né, que é gente demais, um saindo chegando, estamos aqui aguardando a amiga aqui que vem chegar aqui para a gente seguir o destino e saber um bom resultado, se passou na prova ou não é isso aí viu, se inscreva no canal aí da Onda Bahia e vamos lá, vamos pôr o canal para crescer, valeu galera E aí